Gente, 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 hoje o lixo rico está top. Olha aqui um carrinho, olha só. Olha a situação desse carrinho, gente. Espera, o Pedro está aqui comigo, só não vou mostrar para o Pedro, senão o Pedro vai querer ele. Olha só, que legal. Olha a situação desse carrinho. Olha isso. Desculpe, gente, passou um caminhão, não fez barulho. Olha só, olha que bonitinho, cara. E está aqui jogado fora, galerinha. Quer um mole? Olha só, ali o... Fala, gente. Falei mais um para o lixo rico. Olha só, hein, vou dar um zoomzinho ali, olha. Olha que balzinho bonitinho. Olha a situação desse... Um gaveteiro, né? Olha só como é que está. Está bem bonitinho, tá? O que vocês acham aí, olha. Olha aí, olha. Eita! Bateria acabando, gente. Mais um lixo rico. Para vocês até daqui a pouco. Olha aí, olha. Outra televisão flat, olha. No lixo. No lixo bom. Não está ninguém encredido. Logo na 30 Avenida, no meio da rua. Bom, gente, aquela paradinha básica para filmar para vocês aqui mais um lixo rico. Olha ali, olha. Jogado ali fora. Está vendo? Uma tela de computador. Não está dando para se filmar direito, não. Mas está bem aí, olha. Bem aí. É, daqui a pouquinho. Saindo da tela do computador. Olha só o que é que eu fiz. Gente, eles jogam... Olha aqui. Olha para isso. Mais comida. E ali está cheio de mais comida. Linha. Olha isso, galera. Olha esse banquinho. Esse aqui, com certeza, a pessoa mudou. E... Jogou isso aqui no lixo. Olha só, vamos dar uma... Vou dar uma olhadinha aqui, hein. Olha. Olha, tem tudo, gente. Olha isso. Olha só. Olha o biscoito. Vamos ver a data dele. Vamos ver a data. Eu acho que está em boa qualidade, do lado da Itália. Olha. Tão de biscoito aqui. Comida jogada no lixo. Deixa eu pegar aqui assim para mim olhar a data. Deixa eu ver a data aqui. Ah... Oi, papai. Ah, pela embalagem dá para ver que está novinho, né, gente? Olha. Não achei a data. Mas está aqui. No lixo. Até comida ele joga no lixo. É mole? Olha só. O cara ali achou um... Um espelho. Como eu falei, tem gente que pega, ó. Está vendo? É um espelho bem bacana. E o cara vai levar para ele. Não tem problema nenhum, gente. Isso é normal. Você não quer uma coisa que está te atrapalhando na sua casa. Você joga fora. Outra pessoa passa e pega. Normal. Fala, galera. Olha só. Hoje o lixo rico rendeu, hein, gente? Olha ali o lixo ali. Isso aqui, gente, é um ar-condicionado. É um purificador de ar, na verdade. Ele puxa. Tem dentro de casa. Joga para fora. E deixa a casa bem gostosa. Com um arzinho, assim, bem bacana. E aqui tem uma estantezinha. Não sei se está dando para vocês verem. Olha aí. Deixa eu tentar pegar ele de outro ângulo aqui rapidinho. Sem invadir a propriedade de ninguém, né? Aqui, assim, deu para ter um ângulo melhor. Olha aí, gente. Não sei se está dando para vocês ouvirem. Uns amigos nossos aí, uns novos amigos, falou que o áudio estava um pouco baixo. Então eu estou tentando aproximar mais. Do rosto. Para o áudio ficar um pouco melhor. Porque eu gravo isso aqui no meu celular, gente. Não tem câmera. Eu estou aqui passeando com o meu filho. E gravo para vocês aí. Tá bom? Até daqui a pouco. Fala, galera. Olha só, gente. O lixo rico de hoje. Não está no lixo, mas está abandonado. Ou seja, está no lixo, né, gente? Se está abandonado. Olha isso daqui, gente. Está aqui. Deixa eu enxergar um pouquinho aqui. Para vocês verem que não anda mais. A pessoa pegou e deixou o carro aqui, olha. Um Cadillac. Olha, um Cadillac. Olha a situação desse carro. Olha como é que as pessoas não mexem em nada. Olha, está vendo? Até esse negocinho aqui que uma criança podia passar e bater. Mas não aconteceu aqui. É incrível, né, galera? Olha só. É um lixo rico, né? Realmente é um lixo rico. O que vocês acham? Recomenta aí. Você pegar esse carro para reformar. Olha aí, olha. Olha a situação. Olha a situação desse carro. Tudo original, gente. Tudo original. Falta aqui as lâmpadas, lanterna aqui. Mas isso é fácil de arrumar, né? Mas a lataria é ótima. O que vocês acham? Comenta aí. Você pegaria esse carro para você? Para reformar. Valeu, galera. Um grande abraço a todos vocês novos que estão chegando aí. Um grande abraço do canal Família Guedes. Espalha, compartilha nossos vídeos. Que é de grande ajuda para o canal. Tá bom, gente? Valeu. Um beijo no coração de vocês. Até daqui a pouco. Acabou não. Calma, calma, calma. Não sai daí não. Não sai daí não. Não acabou não. Vou gravar mais. Calma aí. Lixo rico dos Estados Unidos. Fala, galerinha. Olha só. Mais um lixo rico aqui para vocês. Uou. Olha essa cama, gente. Olha essa cama. Dá uma olhada. Está hiper nova. Olha a cabeceira. Não sei se vocês estão me ouvindo. Mas aí, olha só, gente. Essa aqui, se eu tivesse um quarto de solteira para o Pedro, eu levaria essa aqui, com certeza. Só espera eles colocar para fora, que está do lado de dentro, como vocês estão vendo. Aí, quando eles botarem aqui, a gente pode passar e pegar. Está completinha. E aqui no cantinho, gente. Olha aqui. Olha aqui. Deixa eu ver se dá. Eita. Desfocou. Mas aqui tem um aspirador de pó. Está dando para vocês verem aí, gente. Deixa eu ver se eu consigo fazer um sacrifício aqui para filmar. Bom, está bem aqui, olha. Bom, está bem aqui, olha. Um aspiradorzinho de pó. Não sei se deu para vocês verem. Bem aqui também. Não saiam daí. Espera aí que não acabou. Não levando do sofá, que ainda tem mais lixo rico, tá? Daqui a pouco... Olha só, gente. Só cruzei a rua. Bom, você usaria isso aqui para quê? Isso aqui é um negócio de carregar coisa de golfe. Para você usaria isso aqui para quê? Seria de utilidade para você aí que está assistindo. Para você mesmo. Olha só a situaçãozinha do bichinho. Novinho, o cara não quis mais, jogou fora. Não sei por quê. Mas o que você faria com isso? Deixa no comentário aí, gente. O que você faria com isso? Ó. Fechadinho. Tá aí, gente. Bem bacana, né? Dá para carregar um monte de coisa, né? Mas deixa no comentário o que você faria com esse coisinha aqui de carregar taco de golfe. O armário que eu gravei é ali do outro lado.